Esse caminhão com 38 mil quilos, somando o peso dele, vai passar nessa ponte, essa ponte é das águas verdes, o moço tá meio com medo, ele tá pensando se passa, ele já me perguntou se deve passar, eu falei pra ele que isso eu não sei, isso aí ele é que tem que saber. Ah, não, não tá interditada, mas o moço ali tá meio com medo, não, passa bem, carro pequeno passa bem, ô quinzinho lau, então vamos ver ali como é que vai ser, o caminhão ali, o moço do caminhão tá um pouco com medo, 38 mil quilos, somando o peso do caminhão, aqui é a ponte das águas verdes, entre Licina e Boa Esperança, e ele tá dando uma olhada, vou caminhar muito grande, muito pesado, e ele vai ver se passa, ele tá meio preocupado, choveu muito, bom, beleza, pessoal de Belo Horizonte que tá chegando aqui, e o moço com certa dúvida, se passa na ponte ou não, porque eu vou mostrar pra vocês como que tá ali a enchente, ela já teve um metro e meio acima aqui, passou mais ou menos uns 60 centímetros, em cima da ponte das águas verdes, essa ponte é perigosa, é uma ponte bastante perigosa, veja como que está a enchente, o rapaz do caminhão tá meio preocupado se passa, se não passa, 38 mil quilos, 38 mil quilos, 38 mil quilos, você vai tentar, passa, passa, não, passar passa, né, mas, o que que você avaliou ali, você que é caminhoneiro, que entende? Um corte, né, assim, né, só que, sei lá, tá corta, né, e você está vindo de onde? Estou vindo lá de, ah, lá de Belo Horizonte, ah, tá, 38 mil quilos, somando o peso do caminhão, o moço tá meio preocupado aqui se vai passar ou não, vamos ver como é que fica aqui, 38 mil quilos, é, é, ah, tá, então o moço tá meio preocupado aqui, mas, o outro rapaz falou que já passou um, rapaz falou que já passou um caminhão com 68 mil quilos, agora, vamos ver se ele vai animar a passar, porque ele tá meio com medo, ele tá meio preocupado aqui, com esse caminhão muito grande, pra passar nessa ponte, então o pessoal tá passando, aqui pela direita, porque o caminhão, o dono do caminhão, tá meio preocupado, todo mundo passando, do lado direito, indo pra Ilicínia, e o moço, do caminhão que tá vindo de Belo Horizonte, com a carga muito pesada, 38 mil quilos, somando o peso do caminhão, vamos ver se ele vai animar a atravessar, ele já olhou, olhou lá, se Deus quiser, vai passar bem, vamos ver como é que fica, essa situação aqui, tá vindo mais caminhão, essa ponte, ao meu ver, ela é um pouco perigosa, mas passou bem, graças a Deus, passou bem, tá indo outro caminhão, mas esse é menor, se um passou, se Deus quiser, o outro passa também, a enchente aqui, subiu mais ou menos, 60 centímetros, sobre a ponte, em cima da ponte, nesse 4 de janeiro, de 2024, entre Licine e Boa Esperança, é isso aí pessoal,